Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar o PDF 3D. Conhece? Se ainda não, assista ao vídeo. Bom, PDF 3D nada mais é do que um arquivo PDF, mas você exporta nele elementos 3D, então você consegue navegar, dar zoom, girar, como se fosse um software 3D, tá? Então, por ele ser um arquivo PDF, os leitores gratuitos de PDF conseguem abrir ele. Mas qual que é a implicação dele? Qual que é a utilidade? Então, por ele ser um arquivo que praticamente qualquer aparelho consegue abrir, celular, tablet, computadores, e de maneira gratuita, os escritórios costumam enviar ele para tirar uma dúvida do cliente ou uma dúvida na obra. É um arquivo muito mais fácil de você mostrar e se é uma dúvida, do que um conjunto de pranchas e desenhos 2D. Então, essa é a principal utilidade desse arquivo, e que inclusive diversos escritórios aqui no Brasil já se utilizam dele justamente com esse objetivo. Legal, entendido isso, então vamos exportar um arquivo e ver como é que ele funciona. Para exportar é muito simples, eu preciso deixar apenas as estruturas que eu quero levar ligadas, ou melhor, eu preciso deixá-las visíveis aqui na tela, e a maneira que eu estiver vendo elas, se tem transparência, se não tem, se as armaduras estão visíveis, inclusive o ângulo de visualização na hora de exportar vai ser o ângulo inicial, o ângulo padrão de visualização quando eu abrir o arquivo PDF, no leitor de PDF, ok? Então, eu vou desligar algumas estruturas, se eu quisesse eu poderia exportar tudo, mas geralmente não é esse o objetivo do PDF 3D, ele fica um arquivo um pouco mais pesado e um pouco mais lento. Eu até exportei exatamente aquela estrutura inteira que vocês estavam vendo, e deu um arquivo de 16 MB. Então vamos lá, agora sim, para exportar eu venho aqui no modo de animação, dou um clique com o botão direito e export 3D data, e export 3D PDF. Nessa nova janela aqui, então, eu defino o nome e o local do arquivo, clicando nessas reticências eu posso definir isso utilizando do navegador, e tem algumas outras configurações que são basicamente as mesmas, se eu estivesse exportando uma prancha 2D em PDF. Tem como colocar uma senha quando eu for abrir o PDF. A resolução, 300 dpi, 300 pontos por polegada, uma boa resolução. Exportar layers é muito legal, se eu importar em um outro software que importe o PDF 3D, ele vai reconhecer os layers, é incrível. Então, por exemplo, se eu exportar o PDF aqui do Alplan e importar o PDF 3D em um outro Alplan, ele vai levar inclusive os layers, tá? E essa opção, Allow Printing, você manda o PDF, mas ninguém consegue imprimir ele, só consegue visualizar dentro do computador, tablet ou celular. É um pouco interessante também. Então, eu vou clicar em OK e nós vamos abrir o arquivo agora. Eu tenho instalado aqui na minha máquina o Adobe Appropriate Reader gratuito, tá? Bom, deu um arquivo de 2,7 MB, relativamente pequeno, né? Beleza, o arquivo está aberto. E repara que quando eu passo o mouse por cima, aparece essa mensagem, clique para ativar. Então, eu vou dar um clique em qualquer lugar aqui, e depois disso, eu tenho que vir em Opções e sempre confiar neste documento. Pronto. É só esperar alguns segundos até que essa mãozinha vire o ponteiro do mouse, vire a setinha do mouse. Quando terminar, aí já dá para dar zoom, girar, movimentar e etc. Então, passando o mouse agora aqui por cima, isso tudo para o Acrobat, tá? Tem algumas opções. A primeira, eu estou no modo de girar. Então, eu mudei para o modo de rotação, segurei e arrastei o botão esquerdo na tela, eu rotaçono o modelo. Então, você pode escolher outros modos, como por exemplo, o de movimentar. Clicando na casinha, eu volto para a visualização inicial, para a visualização padrão. Aqui do lado, a árvore do modelo, ele abre uma árvore, onde eu posso selecionar um elemento apenas, mudar a cor e por aí vai. Modo de perspectiva, on e off. E aqui estão algumas opções de visualização dos elementos. Mesmo que eu não tenha colocado transparência dos elementos lá no plan, aqui ainda dá para mudar isso. Ou mesmo, colocar outros modos de visualização. E dá para mexer um pouco nas luzes, vamos assim dizer. Então, como eu usei um branco lá no plan, às vezes fica um pouco ruim de ver aqui. Então, põe luzes brancas ou procura uma outra opção, se ele estiver se atrapalhando. Dá para mudar também a cor do fundo, é só escolher uma cor aqui nessa paleta. E fazer um corte. Não tem muitas opções, mas ajuda um pouco. Que você liga ou desliga o corte. E bem aqui, tem as configurações por meio dessa outra janela, que ele abre. É só você ir mexendo. Ok? Basicamente é isso, tá? Eu espero que você tenha gostado. Deixa nos comentários o que vocês acharam do PDF 3D. Se vocês já receberam algum arquivo destes. Se você tem ao plan, envia para o seu cliente um PDF e me diz o que ele vai te responder. Eu duvido que ele não goste. Forte abraço, amigos e amigas. E até a próxima.